Música 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 Bom dia do povo de Deus Galera No BRASIL Que começa agora Com As noticias Do BRASIL ESPECIAL Aqui adianta o motivo de fortaleza ser a... para o meia-meia. Vê pra cima. Eu quero mandar meu braço hoje, nesta manhã, para... Um abraço para... Mateus Luiz, Gabriel Luiz de Xatecó. Também meus amigos das faculdades e universidades. Universidade Comunitária Regional de Xatecó. Universidade Federal Fronteira. Sim, é o meu negócio. De Diablosil, aqui de Fortaleza, será para o Brasil. Tanto repetido, abraço aqui do meia-meia-meia. Brasil Amadeus Dungeo. E Gabriel Luiz de Xatecó. Também amigos das faculdades e universidades. Um abraço vai para... Universidade Comunitária Regional de Xatecó. Universidade Federal Fronteira Sul. Aquele abraço. Aquele abraço. Aqui foi o estilo brasileiro. Diabloso para... Do meia-meia-meia-meia. Brasil para Xatecó. Valeu, galera. Aquele abraço. Aquele abraço. Para Xatecó. Aquele abraço. Para todo o Brasil. Aquele abraço. É bom. Abos. Galina, mais cämbos o Brasil.